Vamos dar continuidade à resolução da prova, questão 27 agora, que fala sobre Darwin e Lamarck, que fala sobre as questões evolutivas. É muito importante a gente lembrar que todas as vezes que a gente fala de evolução, dois caras muito famosos têm que ser mencionados. Lamarck, que fez uma teoria, e obviamente todo mundo sabe que é uma teoria errada, mas eu quero que vocês entendam que Lamarck teve muita coragem de expor as suas ideias. Até a época de Lamarck, a igreja era muito poderosa, e ela impedia que as pessoas manifestassem as suas ideias da maneira que, obviamente, uma pessoa livre poderia manifestar. Lamarck, mesmo tendo errado, fez as pessoas refletirem muito sobre a possibilidade do homem ter evoluído de alguma coisa que não tenha sido o homem desde a sua origem. Ele pensou da seguinte maneira. Vamos pegar o seu próprio exemplo, que foi o exemplo das girafas. Uma seca veio e acabou com a comida, com a alimentação que as girafas tinham na época. De tanta fome, adivinha o que elas fizeram? Elas começaram a esticar o pescoço. E à medida que elas iam esticando, o pescoço ia aumentando, ia progressivamente crescendo. É lógico que com isso elas comiam as folhas das árvores que tinham as raízes mais fundas. Numa seca, é óbvio que as árvores conseguiam se nutrir com a água daqueles lençóis friáticos que estavam lá no fundo. Lamarck, ele errou. Por quê? Na maioria das vezes a gente pensa que quando o indivíduo pode modificar o seu corpo, essa modificação é espontânea. O erro consiste no seguinte. Imagina você sendo um grande nadador, mergulhando todo dia na água. Se você está na água, você vai desenvolver gel, resi-branquias só para poder respirar melhor? A ideia era muito simples. Ele errou, mas pelo menos ele fez que a gente refletisse sobre o seu erro. E a outra coisa que Lamarck disse, que também é um erro, é que a característica que a gente adquiriu por causa daquele esforço, podia ser passada para os seus filhos. Ou seja, se a girafa se esforçou tanto em esticar o pescoço, os seus filhotes também teriam um pescoço como o dos seus pais. Ou seja, se o pescoço continuasse curto, os filhotes iam ter pescoço curto. Se o pescoço se alongasse, os filhotes também teriam pescoço longo. A ideia de Lamarck foi literalmente colocada abaixo por um inglês chamado Wallace, que fez a seguinte forma de experimento. Ele pegou um rato, macho e fêmea, e cortou as suas caudas. Se Lamarck estiver certo, adivinha o que vai acontecer? Pai com cauda cortada, mãe com cauda cortada, vão ter filhotes com cauda cortada. Nasceram dez filhotes, e adivinhem? Os dez filhotes nasceram com a cauda. Ou seja, as duas teorias que Lamarck pensou não estavam certas. Uma era chamada de lei do uso e do desuso. E a segunda era chamada de lei da transmissão de uma característica que foi adquirida de uma geração para outra. Essa é a primeira teoria evolutiva que, mesmo estando errada, abre-se parênteses, ela tem que ser considerada como a mais inovadora da época, obviamente que ela surgiu, e mesmo assim a gente tem que levar em consideração isso. Logo em seguida vem um inglês chamado Charles Darwin, todo mundo conhece ele, que fez da mesma explicação de Lamarck uma nova teoria. Ele falou o seguinte, uma grande seca veio, a vegetação acabou. As girafas com fome tentaram comer as folhas das mesmas árvores que conseguiam pegar água naqueles lençóis freáticos que a gente já comentou com você. Qual é a diferença agora crucial entre Lamarck e Darwin? A diferença era essa. Aquela girafa que tentou encostar na árvore ali em cima, podia ter uma pequena diferença de pescoço de uma para a outra. Uma podia ter um metro de pescoço, ou ela podia ter um metro e meio. Quando essa de um metro e meio tentava comer, ela chegava primeiro. Comia as folhas, se alimentava e vivia. Aquela que só tinha um metro, não conseguia comer, morria de fome e com isso ela não se reproduzia. Daí Darwin chegou à conclusão, aquela que tinha o pescoço maior, era a mais apta a sobreviver. E a natureza selecionava a mais apta. E criou então a teoria da chamada seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem, sobrevivendo se reproduzem e tendem a fazer com que aquela característica se torne a predominante. A questão começa da seguinte maneira. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis, chamadas de crotalos, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes humanos. Isso se deve ao ruído do seu chocalho, que faz com que as vítimas percebam sua presença e as evitem. Meus amigos, vamos só interromper a questão para mencionar uma coisa. Nenhuma cobra morde uma pessoa que tem 150 vezes o seu tamanho. Vamos parar por aí. Uma cobra pesa 3 quilos, você pesa 70. Ela está totalmente desfavorável numa situação dessa. Antes do bote, ela avisa que ela está presente. Só para você ter ideia, muitas cascavéis, quando dão bote, perdem as suas presas. Se elas perdem as presas, elas não morrem naquela hora. Mas vão morrer mais cedo ou mais tarde, 2, 3 meses depois, porque o período que elas conseguem viver sem comida é muito grande. Então a gente tem que pensar que não é interessante para a cobra dar ao bote nenhum animal que seja maior do que ela. Vamos continuar a ler. Esses animais só atacam os seres humanos para a sua própria defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente, por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado muito mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato da cascavel estar ficando mais silenciosa se deve ao quê? Amigos, se existe uma que é mais silenciosa e outra que é menos silenciosa, ou seja, mais barulhenta, a mais apta a sobreviver, concordam comigo, que a menos barulhenta é aquela que corre menos risco de morrer? Isso é uma coisa chamada de seleção natural. O gabarito, então, é a letra D. As variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente, pois elas têm chances muito maiores de sobreviver.